Estou batendo um papo com o desembargador Adair Longhini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Doutor, daí falávamos no bloco anterior sobre a eficiência da conciliação e da mediação na solução dos conflitos sociais, onde se resolve a coisa na raiz. Como o senhor falava ainda há pouco, muitas vezes a solução da LIDE na justiça resolve aquele processo, aquela ação, mas não resolve o problema social. O senhor já viveu alguma questão na sua vida profissional, em alguma situação que o senhor fez a conciliação, a mediação e percebeu essa questão? Muitas vezes eu passei por boas experiências tentando conciliar as partes e acredito que todos os meus colegas do magistrado também passaram. Todos nós temos exemplos a dar. Eu tenho duas situações, falarei bem rápido. Uma primeira, um primeiro processo em que eu cheguei a finalizar o acordo, nós estávamos reunidos, era uma questão de reintegração de posse, uns 20 ocupantes ou 30 ocupantes de uma área de uns 50 hectares, acredito, não me lembro mais, faz muito tempo, mas não chegávamos a um acordo. Os parceiros estavam lá há muito tempo, já tinham construído suas benfeitorias, tinham animais sobre a área e a ideia então foi no sentido de que esses parceiros indenizassem o proprietário que era o autor da ação da reintegração de posse. Depois de três, quatro horas de muita tentativa, o proprietário da área se levantou na sala de audiência e disse assim, eu não vou mais participar dessa audiência, com licença, que eu estou saindo. Olha só. E saiu mesmo, nos deixou lá, eu, advogados e outras pessoas, demais partes. E naquele momento... O grau de estresse era muito elevado. O que eu pensei naquele momento? Eu falei, olha, para um bom mediador eu tenho que encontrar uma solução. Eu me levantei da cadeira, fui até o corredor, naquele dia era um dia muito movimentado no Fórum Barão do Rio Branco, e eu enxerguei o autor da ação já lá saindo para o lado de fora do fórum. Alcancei, me aproximei pelas costas, coloquei a mão no ombro dele, ele olhou para o lado, viu que era eu, levou um susto. Eu disse assim, vamos voltar para a sala de conciliação, nós estamos tão perto do acordo, de repente pode ser que a gente feche esse acordo. Ele não disse nada, voltou comigo e a partir dali nós fechamos o acordo. Essa foi a primeira experiência. Uma outra experiência muito interessante, que eu disse que às vezes o processo resolve o conflito, mas não resolve a questão social, se deu numa cidade do interior, onde eu passei como juiz, duas partes litigantes, dois vizinhos de áreas rurais, estavam litigando por crime de ameaça. Um havia ameaçado o outro. Se encontraram na estrada, perto da proximidade do ramal de entrada das propriedades, e ali um fez uma ameaça para o outro. Eu fui abrir o processo, pensei comigo, isso é um processo simples, vamos transformar isso aqui num sacolão. Certamente quem ameaçou, segurando, empunhando inclusive uma arma, vai aceitar talvez um sacolão, como se faz nesses acordos, crime de pequeno potencial ofensivo. Isso aqui nós vamos resolver em cinco, dez minutos. Mas quando eu abri a audiência, eu percebi que além do litígio, existia uma questão social muito forte por trás, de relacionamento de vizinhança. E aí eu comecei a indagar e a levantar os fatos. Eu constatei que há um ano atrás, um havia colocado fogo na propriedade e atingido a propriedade do outro, causado prejuízo. No ano anterior, a outra parte havia também colocado fogo queimado a cerca do outro, causou prejuízo também. Mais tempo atrás, há uns três anos daquela data da audiência, um animal enroscou o pé no arame liso e o vizinho, já com raiva do outro, não avisou, o animal morreu. De maneira que eles tinham uma desavença muito forte em razão desse ambiente, desse relacionamento que se criou e se aprofundou ao longo dos anos. Pensei comigo, se eu resolver o conflito que estava posto à mesa, que era o crime de ameaça, os outros ficariam e eles continuariam a litigar. Bem aí, eu perdi a pressa e passamos quase três horas em sala de audiência, reconstruindo tudo o que aconteceu, somando, dividindo prejuízos. Quando terminamos a audiência, nós chegamos a um acordo realmente final, que eu homologuei o acordo, eles saíram de mãos dadas da sala de audiência. Que coisa maravilhosa. Aí sim, a mediação resolveu não só o conflito de ameaça, que era o último episódio, mas resolveu todos os problemas que existiam ao longo dos anos. Doutor Adair, a nossa legislação processual é extremamente formalista. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é preciso nem dar nome a uma ação. No Brasil, se se esquece de colocar o nome na ação, se anula o processo. São coisas absurdas que precisam ser revistas. Inclusive, nessa quase que eterna reforma do judiciário que tramita hoje no Congresso, e aos poucos, a conta gotas, algumas propostas vão sendo aprovadas. O senhor não acha que esse nosso excesso de formalismo é o grande vilão da lentidão do judiciário brasileiro? Com certeza. Nós precisamos repensar todo o sistema judiciário brasileiro, sistema legislativo, a nossa legislação, os nossos procedimentos, recursos, tudo isso serve de entrave e acaba desembocando na morosidade da justiça. Mas, com a reforma do judiciário, nós passamos a vivenciar um outro momento e acredito que estamos caminhando e muito bem. Nós tínhamos um problema muito sério no judiciário, que era o problema de gestão. Quando se fala em gestão, a gente lembra logo de empresa privada, mas se esquece do setor público. Hoje, o setor está se investindo muito em gestão no setor público, porque o setor público tem que gerir bem também as suas ações para que tenha êxito lá na sua atividade fim, que é a prestação jurisdicional. Sem dúvida. Porque as pessoas se esquecem que por trás de um processo e do cumprimento de um mandado, você tem que ter uma estrutura de oficiais de justiça, por exemplo, que tem que funcionar, que tem que ter veículo, tem que ter frota, você tem estrada para rodar. Então, essa questão da gestão é uma questão muito interessante, que está se investindo muito. O CNJ tem trabalhado nessa direção, conclamando os tribunais. Os tribunais estão se adequando? Estão se adequando. Nós, por exemplo, aqui no estado do Acre, contratamos a fundação Getúlio Vargas, que está conosco já há três meses. Consultoria. Consultoria, fazendo um trabalho até abril do ano que vem. Estamos repensando a instituição, o seu modelo, a sua organização, os seus fluxos, os seus métodos de trabalho e assim por diante. Porque para se pensar em mudar a legislação, primeiro, se tem que ter uma gestão eficiente para que se dê o resultado que a sociedade espera. Exemplos. O Instituto da Repercussão Geral, o Instituto da Súmula Vinculante. Se o senhor fosse legislador e pudesse, com o seu conhecimento jurídico, resolver algumas questões, o senhor acabava na legislação com esses inúmeros graus de recursos, esses embargos, essas medidas cautelares que só servem para protelar? O senhor acabava com isso, se o senhor pudesse? Eu não falo nem por mim. Mas podemos falar hoje, por exemplo, em nome do ministro Peluso, que preside não só o CNJ, mas o Supremo Tribunal Federal, tem um APEC tramitando no sentido de dar efetividade às decisões dos tribunais. Quando o tribunal do Acre, por exemplo, confirmar uma sentença de primeiro grau, ela já se tornaria executável. Olha só. A partir daí, se houvesse algum tipo de recurso para Brasília, para o STJ, para o Supremo, seria numa forma de uma ação recisória, uma coisa... Mas o credor já poderia, de plano, executar o seu crédito. Isso já é uma nova forma de pensar, que vem recebendo apoio de todo o Brasil, dos que atuam na área, não só de judiciário, mas que atuam no meio jurídico. E já é uma coisa muito forte, que vai trazer grandes benefícios. Porque, às vezes, o processo demora dez anos. Perde até o objeto. Perde o objeto. Ora, aqui no Estado do Acre, quando o juiz sentencia um processo, nosso tribunal tem sido muito rápido. A média dos processos do nosso tribunal tem girado em torno de três, quatro meses. Um recurso. Mas, ainda assim, é muito tempo. Sem dúvida, mas hoje, se você for... Para a parte, é muito tempo. Se você for a Brasília, você vai demorar cinco, dez anos, às vezes, com o processo. Sim, sim. Doutor Adair Longuini foi meu convidado neste primeiro e segundo bloco do Gazeta Entrevista de hoje. Nós falávamos a respeito da conciliação, a Semana Nacional da Conciliação. Começa agora dia 28 de novembro e vai até o dia 2 de dezembro. E que todos podem participar, pessoas com ações aí, processo na área cível. Em qualquer tempo, viu? Em qualquer momento, você pode conciliar. Doutor Adair, muito obrigado pela sua vinda. Um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Daqui a pouco, nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.